Resposta 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Cidadão 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 Cebola 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 Ária 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 Mordida 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 De fato De fato De fato De fato Névoa 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 Arrumado 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 Multidão 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 Resposta Resposta Confiar em Confiar em Cidadão Cidadão Cebola Cebola Área Área Mordida Mordida De fato De fato Névoa Névoa Arrumado Arrumado Multidão Multidão Pecotes 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 Diligente Diligente Librar 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 Legal 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 Ataque 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 Informar 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 Estúpido 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 Maravilha 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 Reduzir 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 Pó 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 Pocote Diligente Diligente Deliberar Deliberar Legal Legal Ataque Ataque Informar Informar Estúpido Estúpido Maravilha 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 Criou, 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 surpresa, 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 solto. Solto, solto, solto. Comércio, 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 comércio. Exceto, exceto, exceto. Mint, 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 mint. Nós, nós, nós. Século. 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 Célula. 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 Roubar. 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 Criou. Criou. Surpresa. Surpresa. Solto. Solto. Comércio. 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 Exceto. Exceto. Mente. 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 Nós. Século. Século. Criou. 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 Visão Carteira 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 Salto 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 Vermelho 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 Crescer 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 Cibonete 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 Trabalhos 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 Companheiro 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 Estranho 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 Subir 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 Visão Visão Carteira Carteira Salto 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 Vermelho 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 Cresceres 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 Cibonete Cibonete Trabalhos 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 Companheiro Companheiro Estranho Estranho Subir 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 Convidado 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 Inteligente Exército 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Sveir 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 Gesto Alma 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 Pausinho 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 Acidente 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 Truque 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 Convidado Convidado Inteligente Inteligente Exército Exército Em vez Em vez Cheveiro Cheveiro Gesto Gesto Alma Alma Tózinho Tózinho Acidente Acidente Truque Truque Lukao 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 Batalha Adulto 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 Oceano 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 Montanha 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 Conquistar 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 Discutir 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 Dentro 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 Vazo 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 Local Batalha Batalha Adulto Adulto Oceano Oceano Dor Dor Montanha Montanha Conquistar 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 Discutir 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 Dentro Dentro Vazo 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 apesar romântico animado romântico lindo gramática 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 Perdoar Perdoar Conjunto 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 Debaixo 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 Sair Sair Apesar Apesar Romântico Romântico Animado Animado Lindo Gramática 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 Maconha Maconha Perdoar 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 Conjunto 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 Debaixo Debaixo Ferver 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 Diminuir 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 CERPINTAIRON 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 PROPOSITO 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 CLIMA 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 RESPIRAÇÃO 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 MÉDICUM 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 Médico Prazo 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 Costumeiro 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 Acordado 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 Ferver Ferver Diminuir Diminuir Carpinteiro Carpinteiro Propósito Propósito Clima Clima Respiração Respiração Médico Médico Prazo 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 Costumeiro Costumeiro Acordado 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 Coção 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 Messi Partida 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 Juiz 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 Vista 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 Seu 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 Anjo 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 Calor 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 Lama 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 Orgul Orgulhoso 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 Coção 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 Partida Partida Juiz 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 Vista 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 seu seu anjo anjo calor calor lama orgulhoso orgulhoso militares 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 honesto 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 falso 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 forma 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 recuperar 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 senhor desejo 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado falta 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 exemplo 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 militares militares honesto honesto falso falso forma forma recuperar recuperar senhor senhor desejo desejo pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado falta falta exemplo 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 areia 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 AREA 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 Futuro 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 Rezão 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 Transmissão 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 Aviante 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 Ferro 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 Fio 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 Péle Ferro Fio Fio Feio Fio 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 Início Início Enquanto 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 Araia Araia Futuro Futuro Razão Razão Transmissão Transmissão Aviante Ferro Ferro Fio Fio Pele Pele Início Início Enquanto Enquanto Espero 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 Honra 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 Quadra Poema 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 Co Lidar 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 Com Lidar Trigo Trigo Cansado 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 Charme 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Espero 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 Honra 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 Quadra Quadra Poema Poema Lidar com Lidar com Lidar com Derrota Derrota Trigo 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 Cansado 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 Desenho animado Desenho animado Faculdade 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 Começar Começar A A A A A A Pertencer 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 Levantar, escalar, 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 exercício, 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 objetivo, 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 Objetivo Graduado 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 Ordem 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 Faculdade 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 Começar Começar A A A Pertencer Pertencer Levantar Levantar Escalar Escalar Exercício Exercício Objetivo Objetivo Graduado Graduado Ordem 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 Sólido 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 Significar 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 Experiência 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 Com 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 Lista 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 Morango 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 Mastigar 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 Inseto 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 O O O O O Concurso 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 Sólido Sólido Significar Significar Experiência 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 Com 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 Vista 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 Morango 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 Mastigar 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 Inseto Inseto O O O O Concurso 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 Rabo 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 Morto 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 Especialmente Film Fume 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 Arma 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 Antigo 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 Operar 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 Produzir 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 Plano 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 Em 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 Rabo 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 Morto Morto Tragom Especialmente Especialmente Efel Velvet Film Film Arma 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 Antigo Artigo Antigo Antigo Operar Operar Produzir Produzir Plano Plano Em Conduzir 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 Proteger 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 Aparecer 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 Universidade 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 Talento 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 Média 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 Deserto 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 Pressione 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 FACTO 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 VÁRIOS 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 CONDUZIR CONDUZIR PROTEGER 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 APARECER 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 UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE TALENTO 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 Pressione. Facto. Facto. Vários. Vários. Faz. 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 Amizade. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Tosse. 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 Perfeito. 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 Anunciar Liberdade 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 Altura 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 Complicado 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 Prejuízo 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 Faz Faz Amizade Amizade Meio Ambiente Meio Ambiente Tosse Tosse Perfeito Perfeito Anunciar Anunciar Liberdade Liberdade Altura 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 Complicado 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 Difícilmente 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 Difícil 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 Joelharia 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Estômago 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 Já 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 Corredor 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 Jornal 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 Comunicar 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 Recioso 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 Difícil Joalharia 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 Que vale a pena Que vale a pena Estômago 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 Já 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 Corredor 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 Eddijão Jornal 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 iff Difundido. 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 Cultura. 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 Obedecer. 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 Real. 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 Sluitário. 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 Hábito. 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 Cego. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Diferente. 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 Muito. Muito, 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 difundido, difundido, cultura, cultura. Obedecer, obedecer, real, real, solitário, solitário, hábito, hábito, hábito. Cego, cego, com um ouro, com um ouro. Diferente, diferente, muito, muito. História 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 Entrada Entrada Tal 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 Sol 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 Ladra-o 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 Poder 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 Bocejar 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 Possível 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 De várias De várias De várias De várias História História Entrada Entrada Tal Tal Soldado Soldado Ladra-o Ladra-o Poder Poder Salve Salve Bocejar Bocejar Possível 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 De várias De várias Semente 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 Dúvida 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 Predires 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 Pousada 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 Enganar 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 Solteiro 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 Comparecer 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 Pratica 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 Ninho 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 Carregal 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 Semente Semente Dúvida Dúvida Predires Predires Pousada 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 Enganar 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 Solteiro 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 Comparecer 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 Pratica 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 Ninho 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 Carregal 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 Nação 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 TEMPERATURA 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 NINGUÉM 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 RINÇAR 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 APERTAR 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 CARIDADE 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 IMPORTANTE 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 Planeta Machucar 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 Nação Nação Querida Temperatura Temperatura Ninguém Ninguém Rionçar Rionçar Apertar 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 Caridade Caridade Importante Importante Planeta 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 Machucar Machucar Cinematic Tun concentration Nunca Former An Captain Capitão 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 Trimestre 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 Agulha 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Nomear Nomeas 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 Despertás 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 Gigante 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 Educar 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 Público 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 Conectar Conectar Capitão Capitão Trimestre Trimestre Agulha 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 Duas vezes Duas vezes Nomear 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 Despertar Nomear Despertar Gigante 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 Educar 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 Público Público Coragem 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 Campanha 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 Ilha 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 Campo 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 Emprestar 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 Culpado 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 Grosso 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 Igual 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 Riqueza 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 lançar coragem coragem campanha campanha ilha ilha campo campo emprestar emprestar culpado culpado grosso grosso igual igual riqueza riqueza lançar lançar polo 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 piloto 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 Guia 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 Aplique 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 Educavo 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 Frase 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 Sentido 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 Polo Polo Piloto Piloto Perceber Perceber Doença Doença Grande Grande Guia 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 Aplique 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 Educado Educado Frase 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 Sentido 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 Através 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente milhares divididos divididos casamento 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 uniforme 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 lidar 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 unha 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 travesseiro 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 masculino 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 o suficiente o suficiente o suficiente melhor melhor dividir 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 casamento 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 uniforme 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 unha unha Travesseiro Travesseiro Masculino Masculino Justa 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 Maneira 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 Vizinho 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 Amplo 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 Sei 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 Habilidade 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 Impressionar 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 Quemar 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 Gaño Gaño Ganho 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 Dobra 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 Justa 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 Maneira 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 Vizinho Vizinho Amplo Amplo Sem 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 Habilidade Habilidade Impressionar Impressionar Queimar Queimar Ganho 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 Dobra 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 Funcionários 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 Momento 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 Em vez de Boa Disse Necessário 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 Inferno 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 Reparar 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 União 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 Elogio 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 Tempo 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 Lavenderia 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 Funcionários Funcionários Momento Momento Em vez de Em vez de Necessário Inferno Inferno Reparar Reparar União União Elogio Templo Templo Lavanderia Lavanderia Gritar 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 Dobrar 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 Marca 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 Forno 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 M Pobre Promes Promessa Língua 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 Cru 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 Relaxar 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 Milhão 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 Gritar Gritar Dobrar Dobrar Marca Marca Forno 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 Propriedade Propriedade Promessa Promessa Língua 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 Cru Cru Relaxar 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 Milhão Milhão Excavação 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 Golpe 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 Esforço 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 Imposto 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 Torção 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 Verdade 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 Hospedeiro 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 Brilho 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 Trovão 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 Decidir 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 Escavação Escavação Golpe Golpe Esforço Esforço Imposto 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 Torção Torção Verdade Verdade Hospedeiro 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 Trovão Turão Decidir Decidir Respeito 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 Desafio 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 Contato 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 Nenhum 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 Kupa 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 Lista Batida 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 Tesouro 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 Confundir 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 Polo 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 Respeito Respeito Desafio Desafio Contato Contato Nenhum Nenhum Culpa Culpa Lista Lista Batida Batida Tesouro 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 Confundir 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 Polo Polo Repolho 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 Suscider 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno descobrir 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 preço 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 picante 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 certo 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 remédio 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 padronizar 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 peça 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 repolho repolho suceder suceder muito pequeno muito pequeno descobrir descobrir preço preço picante picante certo certo remédio remédio padronizar padronizar peça peça importam 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 concha 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 problema 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 entre 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 arco 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 cega 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 pote 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 falhou 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 Especial 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 Líquido 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 Importam Importam Concha Concha Problema Problema Entre Entre Arco Arco Segue Segue Pote Pote Falhou Falhou Especial Especial Líquido Líquido Límora 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Alvorcer 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 Peso 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 Possivelmente. Classificação. Classificação 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 Depressivo 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 Sogave 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 Admitem 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 Guerra 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 Limora Limora Assim sendo Alvorcer Alvorcer Peso Peso Possivelmente 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 Classificação Classificação Depressivo 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 Sogave 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 Admitem 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 Guerra Guerra Interesse 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 Abaixo 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 Grau 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 Cruz 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 A principal A principal A principal A principal Rápido 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 Resultado 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 Salário 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 Aluno 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 Interesse Interesse Abaixo Abaixo Grau Grau Cruz Cruz A principal A principal Rápido Rápido Movimento Movimento Resultado Resultado Salário Salário Aluno 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 Corrigir 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 Retorna 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 Nunca 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 Nível 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 Brigo 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 Sentindo-me 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 Farinha 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 Enterrar 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 Algia Algia Corrigir Corrigir Retorna Retorna Nunca Nunca Nível Nível Perigo Perigo Sentindo-me Sentindo-me Farinha Farinha Enterrar Enterrar Até Até Aldeia Aldeia Aceitar 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 ELEMENTAR EMPRESA 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 JÚNIOR 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 SEMIENTE 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 ESPAÇO 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 DIÁRIO 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 ADORMEÇED 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 ADORMECED ADORMEÇED Ainda. Lógico. 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 Aceitar. Aceitar. Elementar. Elementar. Empresa. Empresa. Júnior. Júnior. Semelhante. Semelhante. Espaço. Espaço. Diário. Diário. Adormecido. Adormecido. Ainda. Ainda. Lógico. Lógico. Preguiçoso. 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 Rocha. 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 Tribunal. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Tempestade. 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 Tempestade Comunidade 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 Elétrico 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 Luta 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Capaz 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 Preguiçoso Preguiçoso Rocha 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 Tribunal Tribunal Em outro lugar Tempestade 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 Comunidade 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 Elétrico 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 Luta 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 Em dobro Em dobro Capaz 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 Dive 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 Tarefa, 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 Fluxo, 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 Fluxo. Explicar, 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 Droga, Droga, Droga. Adicionar, Adicionar. Adicionar. Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Redação. 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 Fundição. 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 Cancelar. 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 Devo. 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 Tarefa. Tarefa. Fluxo. Fluxo. Explicar. 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 Droga. Droga. Adicionar. 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 Fundição. Cancelar. Cancelar. Pouco. 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 Cérebro. 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 Ambrontar. 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 Todo. 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 Equilibrar. 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 Costa. 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 Viagem. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Escriturário. 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 Troca. 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 Pouco. Pouco. Cérebro. Cérebro. Ambrontar. Ambrontar. Todo. Todo. Equilibrar. Equilibrar. Costa. Costa. Viagem. Viagem. Além disso. Além disso. Escriturário. Escriturário Troca Troca Multiplicar 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 Aventura 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 Curioso 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 Física 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 Sofra 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 Sociedade 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 Região 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 Castelo 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 Netureza 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 Riku 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 Multiplicar Multiplicar Aventura Aventura Curioso Curioso Física Física Sofra Sofra Sociedade 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 Região Região Castelo Castelo Região Riku Região 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 Trimida Tímido 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 Feliz 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 Escravo 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 Silêncio 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 Colina 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 Evitar 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 Balanço 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 Capítulo 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 Caloroso Caloroso Quiloroso 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 Onze 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 Tímido 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 Feliz Feliz Escravo Escravo Silêncio Silêncio Colina 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 Evitar 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 Balanço Balanço Capítulo Caloroso Caloroso Capítulo Caloroso Caloroso Ond Ond Vásico 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 Lixo 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 Chão 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 Sentir 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 Efeito 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 Alarme 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 Superfície 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 Abençoe 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 Aceita 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 Tratar 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 Vásico Vásico Lixo Lixo Chão Chão Sentir Sentir Efeito Efeito Alarme Alarme Superfície Superfície Abençoe Abençoe Aceita Aceita Tratar Tratar Valor 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 Lá 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 Relação 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 Conversação 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 Trabalho 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 Lei 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 Ferramenta 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 Solta 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 Cintura 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 Desapontado 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 Valor Valor Lá Lá Relação Relação Conversação Trabalho Trabalho Lei Lei Ferramenta Ferramenta Solta Solta Cintura Cintura Desapontado Desapontado Imagina 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 Excelente 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 Raiz 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 Aze 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 Bestand Bastante 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio De vós voz 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 sombra 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 tampa 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 vela vela imagina imagina excelente excelente raiz raiz asa asa bastante bastante um negócio um negócio voz voz sombra 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 tampa tampa vela vela r 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 Ansioso. Solo. 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 Erro. Erro. Preparar. Preparar. Documento. Documento. Inimigo. Inimigo. Março. Março. Quando. Quando. Em linha Rita. Em linha Rita. Experimentar. Experimentar. Ansioso. Ansioso. Solo. Solo. Tiro. 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 Personalizadas. 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 Atrás. 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 Juventude. 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 Duz. Duzia. 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 Batpap. 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 Bate-papo Acho 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 Mobília 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 Reclamar 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 Dívida 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 Tiro 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 Personalizadas Personalizadas Atrás 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 Juventude Juventude Dúzia Dúzia Bate-papo 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 Acho Acho Mobília Mobília Reclamar 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 Dívida Dívida Parece 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 Surdo 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 Palácio 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 Trilho Relativo 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 Maçante 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 Personagem 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 Acima 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 Fronteira 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 Marinha 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 Parece Parece Surdo Surdo Palácio Palácio Trilho Trilho Relativo Relativo Maçante 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 Fronteira Marinha Marinha